E como já falamos ontem, é preciso alguns cuidados com essa onda de calor. Um deles é que o aumento elevado nas temperaturas gera também uma elevação rápida e expressiva do consumo simultâneo de energia. A Coppel está com as suas equipes em alerta, trabalhando para minimizar o impacto dessa alteração momentânea nos padrões de consumo que é provocada por essa onda de calor. Principalmente em algumas localidades das regiões oeste e noroeste, aqui do Paraná. Na noite de ontem, fomos afetados por uma onda de calor, alertadas inclusive pelo Instituto Nacional de Meteorologia. E essa onda de calor provocou uma elevação nas temperaturas, principalmente nas regiões oeste e noroeste do estado. Onde foram registradas, por exemplo, na região noroeste, temperaturas da ordem de 41 graus. Essa elevação na temperatura provocou também uma elevação no consumo de energia. Na nossa unidade de medianeira, por exemplo, registramos 32% de aumento no consumo instantâneo a partir das 18 horas. O que é um aumento bastante significativo para a região. O que é um aumento bastante significativo para a região. O que é um aumento bastante significativo para a região. O que é um aumento bastante significativo para a região. O que é um aumento bastante significativo para a região. O que é isso?